150 jovens vão participar de um momento muito próximo com Deus. No carnaval, vão para o acampamento No Limite com Cristo. Longe da cidade e da rotina, o acampamento permite que cada jovem supere seus próprios limites e desenvolva um amor em convivência com a comunidade. Hoje são oito anos de projeto que nós estamos trabalhando e eu acho que a cada ano sempre tem algo a melhorar na nossa vida. A experiência, sim, ela é extremamente edificante. Por exemplo, eu enquanto jovem passei todo um processo complicado na minha vida, né, falando de mim, na minha vida que acho que sem um acampamento talvez tivesse tomado um rumo diferente, sabe? O primeiro acampamento realizado na região noroeste do Paraná foi em Douradina, no ano de 2009. Aí, por intermédio do Frei Machado, iniciou a obra em Cruzeiro do Oeste, na Capela Cafeiros, que fica no bairro rural do município. E de lá pra cá, já foram 24 acampamentos. Então, desde 2010, temos este trabalho, né, de evangelização com o acampamento No Limite com Cristo. E é sempre claro, o acampamento começa bem antes da data que é realizada, como neste momento, o carnaval, né? Começa no dia 10 de fevereiro e termina no dia 13, terça-feira de carnaval. Então, o acampamento, ele começa bem antes, né, com toda a preparação realizada, com toda a equipe de trabalho, né, sendo bem dinamizada com encontros, com formação entre a equipe mesmo. Ela se reúne várias vezes, em vários momentos, para ter essa integração e poder realizar, né? Então, aquilo que acontece no acampamento, especificamente naqueles dias, são reflexo, né, de uma preparação bem anterior. Então, nós já iniciamos desde novembro, né, deste último ano, toda esta preparação para, então, realizar agora, no carnaval, este 24º Acampamento No Limite com Cristo. Com o tema, eu seguirei. Para dar conta de toda essa logística, foi preciso montar um conselho para direcionar as equipes de trabalho e os campistas. Nós participamos do oitavo acampamento e foi uma experiência única na minha vida, em que a gente já fez várias coisas da igreja e essa foi, na minha vida, a experiência mais marcante. Tanto que nos impressionou que, quando foi feito o convite para a gente participar da parte da estrutura, né, do acampamento, a gente aceitou prontamente, porque a gente acredita no projeto. E ele, na minha vida, foi marcante. Sirlene, vocês tiveram, então, esse convite para coordenar os campistas e, principalmente, a equipe de trabalho. Quais são os principais desafios aí para coordenar toda essa turma? Criar pontes, criar a mansidão, criar a união, fazer com que todas as equipes estejam integradas num só corpo, que é o Senhor Jesus. O intuito do acampamento é esse desafio de ser diferente e ter um encontro com Deus. Então, o grande eixo do acampamento, que podemos dizer, é levar a pessoa a um encontro consigo mesmo, um encontro com o próximo e também um encontro com Deus, né? Então, são estes três eixos que podemos dizer assim. E, é claro, tudo isso acontece de forma muito dinâmica, né, muito rápida. Então, vale a pena mesmo fazer esta experiência e sentir. Eu sempre escutei do acampamento na minha família, né, que eles fizeram desde o primeiro, trabalharam e tal. Então, assim, isso despertou desde pequena e só eu não tinha idade. Agora que eu tenho idade, eu estou muito ansiosa para fazer. Eu acho que vai ser uma experiência muito construtiva para mim, me aproximar mais de Deus, experimentar o amor de Deus na minha vida. E, neste ano, o acampamento tem como tema Eu Seguirei. Pois não sabemos quanto tempo temos para respirar.